O Santos vai a campo hoje, joga pela Copa do Brasil, primeira rodada da Copa do Brasil, o Santos enfrenta o Ceilândia lá em Brasília. E um detalhe, a CBF está mudando para o ano que vem, o formato da Copa do Brasil, os times paulistas que terão direito para ir para a Copa do Brasil virão agora dos cinco melhores posições do campeonato, então são seis vagas que a Federação Paulista de Futebol tem para a Copa do Brasil. Então, os cinco melhores colocados ficam com as cinco vagas e o campeão do interior leva a sexta vaga. Desta feita, o Santos não iria para o campeonato o ano que vem, para a Copa do Brasil. Se o Santos não melhorar a sua posição em relação ao campeonato paulista e conseguir classificação para a próxima fase, o Santos corre o risco de ficar de fora o ano que vem. Por que o Santos está esse ano? O ano passado, pelos critérios do próprio ano passado, se fossem válidos para esse ano, do ano que vem, aliás, para esse ano, o Santos não se classificaria porque não ficou aí na zona de classificação. O Santos ficou na posição de número 13 no campeonato. E esse ano, na tabela total do campeonato, também está muito longe disso. Então, o Santos precisa melhorar a sua classificação aí para poder conseguir essa vaga entre os cinco melhores do estado de São Paulo para ir para a Copa do Brasil. Qual o risco do ano que vem não estar? Vamos ver. O jogo é às oito horas da noite contra o Ceilândia, lá em Brasília.